Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? O meu nome é Maelle, eu faço parte da turma 5 da Escola de Moda Cavalcante, curso PRO. E eu vim aqui dar o meu depoimento sobre esse curso. Bom, vamos lá. Eu já estava cursando coach desenvolvimento humano, mas eu queria especificar o meu nicho para trabalhar com mulheres. Ainda não sabia como, mas vendo vídeos no YouTube da Ká, que eu adoro moda e os vídeos dela são muito bons, então vendo esses vídeos eu pensei, quero trabalhar com isso, quero fazer isso, gente. E aí eu entrei no site para ver. Não estava na minha meta de 2020, eu pensava em fazer em 2022, mas olhando tudo que o curso oferecia eu falei, preciso fazer, vale o investimento. E, de fato, valeu, gente. Deu uma virada, assim, muito grande na minha vida. Eu estou finalizando o curso agora, mas eu já tenho clientes para esse ano, para começar a atender agora esse ano. Fora que a gente consegue se posicionar nas redes sociais com muito mais clareza, com técnica e não só com intuição. Então, se você está pensando em fazer esse curso, pode ter certeza que vai valer muito a pena, vai mudar muito a sua vida. Tanto para quem quer deixar isso como a sua profissão principal, como a sua renda principal. E quem quer também uma renda extra, ajudar as amigas, enfim, se ajudar. Porque o bom desse curso é que ele traz benefícios para a gente e para o outro, né? Então, eu sou suspeita, eu amo esse curso, amo a Escola de Moda Cacavalcante. Uma equipe maravilhosa, um suporte incrível. Então, é isso. Um beijo para todas vocês e vem para o nosso time. Um beijo para todas vocês.